Bom, irmãs, que eu vou fazer o chapeleiro... Aliás, Alice no País das Maravilhas com quatro personagens, vocês já estão sabendo, mas eu precisei fazer o chapéu do chapeleiro maluco, porque eu não tinha mais esse chapéu. Já fiz o chapeleiro maluco há muito tempo atrás e eu não tinha mais o chapéu. Então, eu queria também fazer um tamanho original, né, um tamanho grande. Tentei fazer com o papelão, não rolou, não aconteceu. Então, acabei usando o EVA, porque o EVA era um pouco mais maleável. Então, optei em usar e usar aquele chapéu que eu tinha usado pra fazer aquela produção do Michael Jackson, não sei se vocês lembram. Como já era um chapéu, eu já preferi só encapar ele e fazer. Eu achei que eu não ia gostar do resultado, mas eu gostei bastante. Encapei, quer dizer, fiz por cima a estrutura, fiz as laterais e aí depois eu vim com esse paninho aí que eu comprei lá num negócio do Brás clandestino. Acho que eu paguei cinco reais nesse tecido. Comprei esse outro tecido pra poder fazer o detalhe que o chapéu do chapeleiro maluco tem um detalhe na lateral. Comprei também uns botões, achei que ficou bem legal, ficou bem bacana a ideia dos botões, porque no chapéu do chapeleiro maluco tem uns botões. Aí eu aproveitei algumas coisas que eu já tinha do outro chapéu, tá? Que foi um negócio que eu colei aí com um pedaço de papelzinho queimado e foi esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado, quem gostou é isso, quem não gostou é só não usar o chapéu do chapeleiro maluco na tua casa, comprar pronto. É isso, irmãs. Beijo!